Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, jovens, e hoje, galera, a gente vai conhecer os jogos totalmente gratuitos pra download pra quem é assinante Gold no Xbox. Da mesma forma que conhecemos os jogos gratuitos desse mês no PlayStation, a gente sabe que a Microsoft também presenteia os seus assinantes Live Gold todos os meses com jogos gratuitos. Então se você é assinante Gold no Xbox 360 ou no Xbox One, fique ligado porque nesse mês de julho tem jogo bacana pra você fazer o download totalmente gratuito. O assinante Live Gold no Xbox One vai ter acesso a dois jogos que, por sinal, vão poder ser baixados até o dia 31 de julho. Ou seja, até lá, mano, você vai ter muito tempo pra aproveitar e fazer o download e não vai ter aquela desculpinha de falar que não deu tempo de baixar os jogos. Um dos games é o Assalto Android Cactus. Nesse jogo, a gente vai assumir o controle de um dos nove androids disponíveis no game. O primeiro deles é Cactus, um policial interplanetário do departamento de polícia que bate seu navio em cargueiro espacial chamado Jank Star. O jogador deve lutar através de hordas de robôs pra retomar o controle desse cargueiro. O jogo também, pessoal, pode ser jogado em modo individual ou cooperativo local com até quatro jogadores. Além de apresentar quatro modos de jogos, sendo esses os modo história, modo campanha e o modo desafiador de 50 camadas chamado Infinity Drive que contém desafios diários. O Assalto Android Cactus tem nove androids jogáveis pra você escolher e cada um dos quais tem uma combinação diferente de armas primárias e secundárias, além de incluir 25 fases que se transformam à medida que o nível avance. E ele é ainda mais aconselhável se for jogado de dois. Já pros assinantes Gold do 360, dois jogos vão estar disponíveis gratuitamente pra download, sendo eles o Virtua Fighter V Final Showdown, que pode ser baixado no período entre o dia 1 e o dia 15 desse mês de julho, enquanto que o Splinter Cell Conviction vai poder ser baixado entre o dia 16 e o dia 31 desse mês. A parte boa de tudo isso, galera, é que se você ainda não teve tempo de baixar os jogos do mês de junho, eles ainda vão estar disponíveis pra download até o dia 15 desse mês, que inclui o pacote adicional Gold do Gamesmite, além do Assassin's Creed Chronicles Rússia, sendo no Xbox One. Enquanto que pros donos do 360, LEGO Indiana Jones 2 ainda vai estar disponível pra download, sendo todos eles jogos do mês passado, e que ainda vão estar disponível até o dia 15 desse mês. Então não esquece, anota aí. LEGO Indiana Jones 2 The Adventure Continues Então é isso, galera. Eu espero que vocês aproveitem bem todos esses games disponíveis totalmente gratuitos, né? Afinal de contas, são jogos muito bacanas. E se você quiser ficar antenado sobre vídeos como esse aqui no canal, é só clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nada do que tá rolando. E se você quiser ficar antenado sobre os jogos gratuitos pros assinantes da PlayStation Plus, é só clicar no card que aparece na tela pra você. Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre, jovens! E se inscrever e ativar o sininho para nós. Tchau, tchau.